Por que que um set de filmagem é montado no Palomar do Chão? Não, visto uma coisa essencial desde os nossos que eu fiz, a gente pesquisa, o lugar de menina, você é pra lá pra ir, 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 três, três, pra ir, eu vou à cara de pessoas, na pessoa que me fica confortável, e eu filmo, o fotógrafo manda, manda pessoas aqui no lugar, O que é o homem para o contexto social daquela lei? A esse homem, eu claramente queria mostrar, não, mas eu queria anunciar que é o lugar onde as pessoas são pagas também da justiça. O que é uma dor? Uma dor que não é uma pessoa pagada também da justiça dos outros. É um desejo. A pessoa pagada, eu quero falar de uma dor. Eu não quero falar de uma dor, eu quero falar de uma dor. É que é uma casa que é um caixão nesse dia. Todo o amor, que o Pedro de Queira, ele é o amor e o personagem. E a pessoa, tá pelos sociais, é o amor da pessoa, é algo da pessoa, que é o que entra no mundo. Por isso que toda a turma aconteceu, geralmente, no mais. Então, o teatro era o lugar perfeito. Porque o teatro era o lugar de eu, porque era o lugar exatamente preparado para o que eu queria contar. Então, a gestão. Como nadar bem o que eu acho. O teatro era tudo isso. O teatro era o teatro antigo. E daí, eu tinha um problema, porque ele falou, Quando eu ficaria nesse lugar, eu falava na frente de vista. Só que eu fui lá. A que eu falo, esse eu falo, quer falar. Um grande, um grande, mas que eu falo. Isso é a serpome, eu falo de verdade, porque eu falo para isso. Que eu falo, então eu falo em uma vida. Que eu falo. Eu falo, então eu falo aqui e comprar um teu Vou fazer não, então, eu falo. A formularia muito melhor que eu falo aqui, eu falo, eu falo primeiro. Pesso que eu falo agora, pelo que eles falo. A parte coerente que eu tomei o Leonardo, então o super gostado tinha que entrava, alguns foram ver na hora e também no Palavins, ele entrava para o Zanã, e realmente estava lá com tanta vontade que certas grupos tive que contar, porque senão muitos personagens falavam com as suas amigas, senão eu ia nascer o personagem. Realmente, rolaram todos. Tinha um moleque que era o Leonardo que é grande, e eu não me lembro, porque o problema é o personagem, que eu já meti a larga e se não é prevista, e ela não ia nem foda. Não ia nem foda, mas não ia nem foda. Eu não acredito que ela não ia ficar. E ela prometeu que a vida é toda a minha gente, que é o seu pai de sua mãe, que é a Andrãs da irmã, que é a Andrãs da irmã, que é a Maria do Lourdes, exatamente. Os filhos também, todos os filhos também, elas são desgraças. Então, como eu disse, eu não estou com o nome de quem são desgraças, ele era uma pessoa desgraçada, até sempre, aí mesmo, os filhos do Lourdes, na relação com o Lourdes. Tô também. Eles, Josefão e nós. Tudo é bom ao Lourdes? É o mestre. Tudo é bom, e ela é de uma criança, depois, no exemplo, mais de uma criança, E aí ela disse que a gente disse que ia se cantar, e ela disse, que era o melhor. E ela disse, ela fez um pedaço, aqui, né? Eu acho que ela... Eu acho que ela... Eu acho que ela... Eu acho que ela... Ela disse, que era uma amiga que sempre tem uma sensação de ver se não for a minha casa. E aí ela disse, ah, eu estava na minha casa. E ela disse, ah, eu estava na minha casa, e eu soube jogar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.